Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui, aí Jesus manda eu declarar que ele vai trabalhar neste impossível mulher da sua vida, jovem, para uma jovem, há quantos anos filha, tu vive com este teu problema, há quantos anos filha minha, este problema está em sua vida, a minha palavra diz assim, há tempo para chorar, tem que cantar a bagaí glória, mas há tempo para sorrir, eu digo assim para ti, o tempo de sorrir chegou, eu vou entrar nesta situação e vou mudar o teu cativeiro, diga assim, não se preocupais, porque sou eu que guardo os teus caminhos, pois o homem não vai te atrapalhar, eu sou Deus que mudou a história, e eu mudo esta sentença de anos, eu conheço o teu passado de tristeza e de dor, eu sei filha, eu sei filha, eu sei onde dói, conheço a tua infância e sei o que se passou, sei o que se passou na sua infância e você carrega esse trauma, eu digo assim para ti, vou endireitar as coisas, porque sou eu Deus que falo contigo, e vou mudar a tua situação, perdoa, e tu irás se alegrar filha minha, com o cumprimento da promessa, sou eu Deus que faço, eu não mudo, eu não volto atrás, de ti sou eu que guardo e cuido, eu zelo por ti, filha minha, diga assim para ti, tem se sentindo, tem se sentindo desanimada, sou eu Deus do ânimo, da força e também do vigor, Estou palestrando contigo, o negócio é grande, vai haver, revira a volta e no seu lado os teus, sou eu que cuido, eu sou Deus do passado, mas sou Deus do presente, Eu não mudo, eu não mudo, Ficai atento ao que Deus vai fazer, é um aviso do céu.